Bom, e em relação ao jogo como um todo, como você achou que a Claudinha performou Celso? Olha, eu vou ser sincero, né? A Cláudia era uma boa levantadora, ela tem uma boa visão de jogo, mas, veja, analisando de fora de quadro, dentro da minha casa, sentado no sofá, né? Tranquilamente assistindo, não só a Claudinha, mas a performance física, no geral, da equipe do Praia, decaiu muito a partir da metade do terceiro set. Eu senti isso. A jogadora já buscando, né? Você sobe naquela assim, eu vou dar tudo, porque se voltar, eu não sei se aguento. E quando você tem um passe, uma defesa, não chegando na mão, e você tem que se deslocar o tempo inteiro, de um lado para o outro, para frente e para trás, o desgaste da levantadora é maior. E aí, sobrecarregou-a. Acredito que a parte física também influenciou na parte técnica. E quando você tem a parte técnica e física comprometidas, a tática não funciona. Então, aqui está colocando o Aldo. Ô, Aldo, um abraço para você. Colocou uma bola de segunda. Mas se você lembrar, Aldo, ela colocou a bola de segunda, o Paulo Coco quase que ele deu uma cabeçada de raiva no banco. Ele falou, eu avisei! Eu avisei! E se você lembrar, a Gineire, ela ficou paradinha embaixo. E acabou a jogada, ela fez assim, ah! Ou seja, a Gineire também comprometeu naquele momento. A Marquinhos fez o que dava para fazer. Mas o Paulo tinha avisado. Por isso que eu falo, às vezes, não é linguagem corporal, não, tá? Não é linguagem labial. É o grito que ele deu, porque não tinha como não ver, né? Nós aqui temos uma facilidade de ver o todo. Por quê? Nós estamos tendo uma câmera, tá? Quem está na quadra ou quem recebeu uma instrução, se ele não prestar atenção, se aquele atleta, olha, toma cuidado... E o Paulo falou, ela vai largar. Porque ele conhece a Macris de seleção. Não é de agora, né? E a Gineire ficou paradinha olhando a Macris. Foi e ela colocou... É isso que eu vejo, tá? Desculpa aí, ó. Ao Silmar falando, praia sem líbero, sem título. Para com isso, Silmar. Ô, calma. Também não é assim, né? Não tem líbero. Tem líbero, tem duas. São ruins? Não, não são ruins. Como disse a Vanessa, não performaram de acordo. Porque a gente sempre espera muito. Eu sempre espero muito da Suelen. Muita gente critica. Mas a Suelen está acima do peso. A Suelen está acima do peso há 15 anos. Quando ela já era da equipe de base do São Caetano, ela já estava acima do peso. Ela teve em 2000, para os Jogos Olímpicos de... Não, a Suelen nunca jogou Jogos Olímpicos. A Suelen esteve no Mundial de 2018. Não, mas ela foi cortada na... Ela foi uma das últimas cortes para Jogos Olímpicos. E fizeram um tratamento. Ela perdeu peso e tal. Aí viu-se o quê? Que ela perdeu velocidade. Ela perdeu tudo aquilo que ela demonstra no jogo. Ela chega na bola. E ela tem uma coisa que a Leia também tem. A gente não pode negar, né? Posicionamento. O Serginho no masculino... Por quê? Posicionamento. Não é correr atrás da bola. É estar onde a bola pode chegar. E essa antecipação favorece o trabalho do líder. Então, tem sim, mas... Aí eu volto a dizer. Não é só a Suelen, não é só a Perdigão. A equipe, no geral, acho que deveu, um pouquinho no final, a parte física. Isso daí, para mim, ficou muito evidente. Você acha que isso pesou para o time do Dentio Pré-Clube nesses dois jogos finais, Celso, da Superliga Feminina? Eu acredito. Até fiz um comentário com a minha esposa. Nós estávamos assistindo o jogo juntos aqui. E ela também jogou vôleibol lá atrás, né? Muito tempo atrás, né? Quer dizer, não muito tempo, senão depois eu vou ter briga aqui em casa. Mas algum tempo atrás. E ela falava assim, nossa, o time está pesado. Você via um esforço a mais. Aí você olhava do lado do Minas, assim, o jogo fluindo. As defesas acontecendo, recuperações de bola lá na placa. Sabe? Tocando. Dificilmente uma bola do praia passava sem tocar no bloqueio ou tocar na defesa. Dificilmente você via alguém desistir da bola no meio do caminho. Ou fazer assim, ah... É reflexo de condicionamento físico maior ou menor. E eu acredito, veja, estou falando da minha casa sentada na poltrona, não acompanho o trabalho físico do praia, não acompanho o trabalho físico Minas. Mas por aquilo que nós observamos durante o jogo todo, a queda de rendimento físico foi muito grande. Isso sim é algo que pode ter se comprometido. Quem já jogou qualquer coisa? Até baralho. Se você está cansado, você começa a parar de raciocinar no jogo inteiro. Imagina um jogo em que tem ataque contra ataque, ataque contra ataque, recupera ataque, bloqueia, pode comprometer sim a ação. Eu acho. Eu acredito muito nisso. Bom, Celso, a gente falou um pouquinho da Claudinha, falamos um pouquinho das Líberos, Suelen, Juju, Perdigão. Vamos falar de outros personagens do Dentio Praia Clube e daqui a pouquinho a gente fala das campeãs, hein? Gostaria de te ouvir falando um pouquinho de Brylen Martínez, mais um jogo que nas horas decisivas a Brylen não foi aquela oposta derrubadora de bola. Olha, é engraçado, né? Porque ela veio, o primeiro set, a Brylen, que eu vou pegar aqui na... A Brylen, ela fez quatro poucos de ataque, dois de contra-ataque, três de bloqueio. Percentualmente, ela teve um alto aproveitamento. Aí você fala, mas no final, no final, toda a equipe do Praia acabou decaindo. É... O que eu falo, né? Parte física é parte física. O voleibol, o nosso voleibol, ele cresceu muito, tanto no masculino como no feminino, quando fisicamente nós entendemos que resistir ao jogo é importante. Resistir à partida, ao tempo. Hoje, você joga um jogo muito bem disputado, masculino ou feminino. Ele vai ter duas horas e meia, olha, duas horas e cinquenta no máximo de duração. Lembrando que quando não havia essa contagem contínua, que era aquela vantagem antiga, né? teve um jogo que demorou quatro horas e meia, cinco horas. Muitos não lembram, porque nem eram nascidos, né? Mas havia isso, o desgaste era maior e a preparação física ficava naquela. E aí, eu faço um super-homem, como é que faz? Hoje, fica mais, não vou dizer mais fácil, mas a possibilidade de erro é menor. Então, ela é uma jogadora alta, ela é uma jogadora que participa emocionalmente muito da partida, ela vai no chão, ela bloqueia, ela corre, pode ter sido um desgaste. Mas eu não vejo a Brailinha, uma jogadora que se esconda ao final do set. Pode ser que fisicamente ela caia exatamente pela requisição que houve a ela durante aquele set todo. E aí, realmente, pode pesar um pouquinho mais, mas eu não vejo como ela prejudicando a equipe. Eu já sinto, Celso, que como ela é uma estrangeira, a gente sempre espera mais dos estrangeiros que são contratados, espera que eles sejam de decisão. Ela tem uma excelente altura, dois metros e dois, eu sinto que ela tinha que ser um pouquinho mais decisiva. Não sei se eu estou cobrando demais, mas eu sinto que ela tinha que ser aquela oposta, saber aquela oposta que a Claudinha fecha os olhos e sabe que vai virar bola. Mas aí é que está, quantas bolas chegaram para você colocar para a oposta e virar? Você vê que ela conseguiu virar a maioria das bolas dela quando ela estava no fundo. O que ela conseguiu fazer de efetividade no ataque ou contra-ataque é quando ela viu no fundo, na rede, no momento, ela estava espremida. Foi complicada essa ação que ela poderia fazer mais efetiva na rede? Por quê? Porque atrás não estava tendo a correspondência. O que aconteceu com a Kiz? Por que a Kiz apareceu bastante? Porque tinha defesa. Quando tem defesa, não tenha dúvida, o oposto vai aparecer para caramba. Tanto que a Kiz apareceu mais no ataque do que no contra-ataque. Já no quarto sete, não. Aí foi uma festa geral. Mas no primeiro e segundo, ela apareceu bastante no ataque. temos que ver que realmente é uma situação que tem que se adequar. Se eu tenho uma jogadora da estatura dela, agora falando novamente da Brailin, eu tenho que ter lá atrás alguém que ajude que ela participe mais a partir, que ela seja mais efetiva também. Da mesma forma que falava da Claudinha, eu não acredito também que a Brailin seja assim, mas ela tinha que fazer. Tinha, mas por que que não fez? É só uma questão técnica, é uma questão técnica física ou é uma questão técnica, tática e física? Isso que tem que ser discutido. Que agora, com certeza, o Paulo vai fazer. Deixa eu ler umas mensagens. Rodrigo Passos, gente, sejamos sinceros, a Brailin sempre some em final, não é de hoje. Todas as finais são a mesma coisa. Matheus Onofre, Martínez, nas finais passadas, bancou para Monique. Nessa, bancou para Tainara e pipocou como sempre. Eu tenho essa mesma percepção dos torcedores fraianos, que na reta decisiva, quando precisa dela, ela não é tão efetiva assim. Mas vamos falar de outro personagem aqui do Dentio Praia Clube, Celso, já vamos falar das campeãs. E as campeãs são a cereja do bolo, ficam para o finalzinho. Vamos falar de outra estrangeira que a gente também espera demais, espera que derrube bola, que seja decisiva. E Ana Baus não fez nada disso, Celso Bastos. Aí eu vou concordar, aí eu vou concordar mesmo. Eu não sei como é que vai ser a turma da Mendoim aí, a cornetagem em geral, mas eu também esperava. E aí eu vou falar, não é questão de ser estrangeira, ser brasileiro, nada disso. É pela qualidade que ela vinha demonstrando até o jogo anterior. Tanto que no jogo anterior ela foi uma das melhores do Praia. Hoje, desde o começo do jogo, ela foi mal. porque ela é uma das melhores passadoras da equipe do Praia. Ela foi mal. Se ela é uma das melhores passadoras e não corresponde, a casa vai cair. É difícil você segurar. Então, veja, até na... Você lembra que ontem perguntaram, é melhor começar com o jogador a tal, jogador a tal, porque são mais ofensivas. E eu falo assim, eu prefiro a estabilidade. Então, aquelas que estão correspondendo atrás, porque se eu não tiver nada atrás, a frente não vai jogar nunca. Tá? Então, a Anne jogou o primeiro set, não correspondeu. Olha, para você ter uma ideia, primeiro set, vamos colocar aqui. Tá? Anne, não fez ponto. Segundo set, Anne, já começou no banco. Então, olha, quantas vezes isso aconteceu na temporada? Uma jogadora como ela já iniciaram um set no banco. Então, isso compromete o todo. Eu não vou falar da Tainara agora, mas a substituição, ela pode ter ajudado na rede, mas no fundo, não colaborou em muito, não. A gente vai lembrar, né, que a Tainara não é uma grande passadora. Ela é uma derrubadora de bola. Mas, eu concordo integralmente com quem falar aqui, né, até colocaram a Anne em forma de decepção. Pra mim foi. Hoje, de todas as atletas que estiverem em quadra de um lado ou do outro, a Anne foi uma decepção. Eu nem posso falar que não, ela afinou, ela amarelou, ela foi pra trás, ela foi pra frente. Ela jogou mal. Jogou mal em todos os aspectos. Isso é que me surpreendeu bastante. Ela foi muito mal em todos os aspectos. Tchau. Tchau.